Presidente da República, lamenta o ação russa de equipa, se atou, neve estraga negociante, será ne produto, no russo primeiro-ministro, ato ralo recompensa ação. Presidente da República, Zeramuzorta, lamenta o equipa, russa e secretaria, estado, assunto toponímia na organização urbana, se atou, neve ralo ação brutal, rassouro negociante ambulante e a área campumbaro, onde resulta produto balon, reta na estraga. O ação ne, Presidente da República, lhe russa encontro semanal, o primeiro-ministro, karela sanana Guzman, russa ato ralo recompensa ação, ba negociante, será, neve karek, la ralo recompensa ação, ma Presidente da República, pronto, atufo a recompensa ação, ba negociante, será, neve, nesa sanca, pro luto, reta na estraga, russa equipa, se atou. Há o atudo vidro, bamao, xanana, há o atudo, nia la, nia la, nia la, nia, acontece, beira, cá na rua, todo o liuã, é, claro, no santo acolhia, lhe doloço, o Eman permuda, para cancela lá e durante, e oferece compensação, por exemplo, vamos chamar meu favor, o russa desculpa, o Eman Sarné, e oferece compensação, o Bacirac, eu concordo, o Montano concordo, e a hora siga a presidência, há uma decisão, se o governo, lá ralo, a truma, em termos de, russa, desculpa, compensação, presidência, ou, ao, a negocio, a russa, pronto, a do, compensação, da Eman Sarné, se ação, 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 também, lá ralo, comunicação, dia, com o negociante, ou de muda, mais bem, agressão física, com o negociante. O Cef Estado, no Cef Governo, no Moc, se ação, se ação, se ação, se ação, se ação, se ação, no PNTL, nebe impede, jornalista, se ação, ralo, a cobertura, a bacirinha, ação, brutal, ação, o negociante, ambulante, e a campo, um baro, foi na Lai Sneia. Agostinho da Costa, Zemen.